Clarke Victor e Lorena Paiva são suspeitos de tráfico de drogas na região do Marajó, mais precisamente no município de Gurupá. Foram capturados durante a ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar. As primeiras informações que os agentes receberam veio da equipe médica do hospital do município, que atendeu dois adolescentes com suspeita de overdose. Assim, os policiais chegaram até a residência desse casal e lá encontraram aproximadamente 127 substâncias de droga química e 19 pés de maconha. No local, além da venda do material entorpecente, de acordo com a investigação, eram realizadas raves que envolviam adolescentes e também outras pessoas que participavam corriqueiramente desse tipo de movimentação. Eles foram capturados e encaminhados para a delegacia do município de Gurupá, onde seguem a disposição da justiça. Além das drogas, os policiais também apreenderam outros objetos, como celulares, dinheiro, balança de precisão, entre outros materiais que caracterizam a manipulação e distribuição do material entorpecente. A Polícia Civil do município de Gurupá segue o trabalho de investigação. De breves, no Marajó, Marcos Onias, para a RBA TV. Dá água, medidor de pH do solo, ó, droga, maconha, maconha, bombom de maconha, aqui droga sintética, bala sintética, os filtros, forninho para secar, aqui a parte do laboratório, iluminação artificial, ventilação e os bagulhos aqui. Asteróide anabolizante. Asteróide anabolizante.